Olá gente, mais um Salmo Odiando com a Val, nesse sexto domingo do Tempo Comum, você que está aí na sua comunidade aguardando o momento de poder ensaiar o Salmo Responsorial. Então Francine faz o seguinte, roda a vinheta aí pra gente. Certinho, gente? Beleza? Que bom! Então o sexto domingo do Tempo Comum, Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. A melodia é a mesma do Salmo passado, da semana passada, tá bom? Só vai mudar a letra, então preste bem atenção. A mesma melodia, mudamos apenas a letra. Lógico que a letra acompanha toda a liturgia do sexto domingo desse Tempo Comum, tá bom? Faz o seguinte, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos, avisa os seus amigos aí que tem a cifra na descrição do vídeo, tá bom, gente? A Francine está colocando a cifra pra vocês aí do Salmo Responsorial desse sexto domingo do Tempo Comum. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Eu vou cantar uma vez, que é a voz do solista, na hora que a comunidade vai repetir o refrão, o solista fica quietinho, tá bom? O salmista fica quietinho, só vai cantar na hora que for fazer as estrofes. Como que estão as estrofes, Ana Valkyria? Ih, tá meio complicadinho, só a primeira estrofe que tem flexa no terceiro verso, tá bom? O resto é tranquilo, mas é fácil, você vai pegar rapidinho. Vamos lá então, essa música está em Lá menor. Este Salmo. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Toda a Assembleia agora. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Primeira estrofe, flexa no terceiro verso. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. A flexa. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Olha o refrão. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado e perdoaste, Senhor, minha falta. O refrão. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Regozijai-vos, ó justos em Deus. E no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Olha o refrão, gente, bonito. Sois Senhor para mim, alegria e refúgio. Este é o salmo responsorial do sexto domingo do Tempo Comum. Espero que eu possa ter ajudado a você. Você estuda bastante, volta o vídeo, veja o trechinho, como que faz a flexa, que é muito importante o momento da flexa, né, gente? E depois você compartilha com seus amigos, tá ok? Bom estudo. Até a próxima semana com mais um Salmo de Ando com a Val. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.